Campo Mourão não é diferente de muitas outras cidades do país. Os acidentes e infrações de trânsito tornaram-se rotina, afetando diretamente a segurança da população. O número de mortes no trânsito é muito grande. A realidade é preocupante. O município decidiu adotar uma medida estratégica para combater esses problemas e promover um trânsito mais seguro e organizado. Campo Mourão passará a ter fiscalização de avanço de sinal. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, vai saber agora. Nós vamos conversar com o secretário da Mobilidade Urbana, o Ireno dos Reis. Ireno, agora vai ter fiscalização para a pessoa não avançar o sinal vermelho, é isso? Isso mesmo, Ney. Já faz parte das ações que o Plano de Mobilidade Urbana recomendou e nós já estamos antecipando isso. Como vocês sabem, o Plano de Mobilidade deu uma série de instruções para que se fizesse para fiscalizar o trânsito que é o Morão e moralizar o trânsito que é o Morão. Então, a partir de agora, logicamente, a população vai ser informada. Nós vamos instalar um equipamento que vai permitir pegar aquele motorista mais afoito que não vai esperar o sinal abrir e vai passar o sinal vermelho. Então, nós vamos implantar, a partir de agora, o avanço de sinal e, passando no sinal vermelho, será multado. Quantos fiscalizadores nós teremos na cidade, Ireno? Nós vamos instalar na cidade 20 semáforos que estão instalados. Nessas 20 semáforos vai ser colocado o equipamento para fazer a fiscalização do avanço. Então, as pessoas que passarem em qualquer uma das vias rápidas de Capoborão, tipo Amelino, tipo Manoel Mendes Camargo, o Capitão de Bandeira, todos terão os avanços de sinal já definitivamente instalados. A empresa que ganhou a licitação vai começar o trabalho já em 20 dias, por aí, vai começar a instalação desses equipamentos. São equipamentos montados com câmeras, que vai filmar o carro de frente e de trás, do lado direito e do lado esquerdo. Então, as pessoas que fizerem um avanço de sinal, com certeza serão pegos na fiscalização e serão multados.